Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Júlia e hoje vamos falar um pouco sobre o Setembro Verde. Você sabe o que é o Setembro Verde? O mês de setembro foi escolhido em comemoração ao Dia da Pessoa com Deficiência. No dia 21 de setembro, comemoramos o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e o Dia da Árvore. Foi escolhido para coincidir com o Dia da Árvore, lembrando sobre o nascimento, das reivindicações e da inclusão da pessoa com deficiência. Olá, sou a professora Ana Paula e juntamente com a professora Júlia iremos apresentar uma linda homenagem a vocês. Incluir não é somente uma forma de fazer com que todo diferente tenha de conviver, no mundo de iguais como se fosse simetria, de experiências normais, de sonho e fantasia. A inclusão deve ser uma forma de refletir, que todo mundo pode querer um jeito de existir. Incluir é então uma grande convivência que se dá na construção da nossa experiência. Incluir é também uma forma de acolher o outro como alguém importante como você. Incluir é, portanto, um jeito de tirar o outro do seu canto e com ele caminhar. Incluir é, portanto, um jeito de tirar o outro do seu canto e com ele caminhar. Incluir é, portanto, um jeito de tirar o outro do seu canto.